Essa é a feira especial da Vila União que acontece toda quinta-feira em Goiânia. Os feirantes precisam tocar a vida, mas com aquelas restrições por conta da pandemia. O distanciamento entre as barracas, álcool em gel, uso de máscara. Para garantir a segurança com a saúde, chegam as equipes de fiscalização. É mais um dia de trabalho conjunto da Vigilância Sanitária, Posturas e Agência Municipal do Meio Ambiente. A Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana acompanham dando apoio. Mas a intenção aqui é organizar o funcionamento dentro das regras. E logo na entrada, a enorme escorrega inflável e o pula-pula chamam a atenção. Nesse momento delicado, não pode instalar brinquedos para a criançada. Os responsáveis dizem que não sabiam, só queriam trabalhar. Mas o diretor da Vigilância, que também coordena a Central de Fiscalização Covid-19, explica os motivos da proibição. Os brinquedos infláveis agora, por ser uma aglomeração de crianças, ele não está permitido. E na verdade também ele nem tem autorização para o funcionamento. Então ele já está desmontando. Próximo às barracas de comida, estavam as mesas no corredor, muito próximas umas das outras. O Gabriel, que prepara caldos, toma cuidado para cumprir todo o protocolo. Mas às vezes, acontece de algum consumidor puxar uma mesa ou cadeira. Tem que ficar de olho. A gente faz esse distanciamento, a gente evita colocar cardápio, evita colocar também o papel toalha, para não acontecer de haver contaminação. Já pedimos para mudar a conformação das mesas também, para elas ficarem um pouquinho mais afastadas e dar uma segurança maior às pessoas que estão aqui na feira. De acordo com a Vigilância Sanitária de Goiânia, desde o início da pandemia, foram realizadas mais de 8 mil visitas a estabelecimentos e feiras aqui da capital, além de várias operações integradas. Quando as equipes chegam, quem não estiver cumprindo as normas do decreto, primeiro é notificado. Mas há casos de multas e fechamento do local. A gente está notificando, tanto os montadores como as pessoas. Então, a gente, por exemplo, o caso do brinquedo, a gente pediu para desmontar, como ele atendeu no momento e já até desmontou os brinquedos, ele não vai ser autuado. Mas caso houver uma desobediência, semana que vem as pessoas persistirem no erro, aí sim haverá autuação. A Thaís foi rapidinho com os filhos. Ela está grávida. Mesmo protegida, ficou preocupada com a aglomeração de pessoas. Comprei e vou embora. É o drive-thru. Comprei e vou embora. Mas para a Júlia, que tem uma barraca de cosméticos, o movimento está longe de ser o que era antes. Ela oferece até álcool em gel no sachê. Tudo para garantir as vendas e a proteção da clientela. Está faltando mais de 60% do que vinha antes. Muitas pessoas estão com medo, estão ficando em casa. Mas por enquanto está bem.